Fala pessoal aqui, quer falar o Jack com mais um vídeo do canal. Bom galera, vamos continuar a segunda parte lá do Zelda Minish Cape. Vamos aqui, a gente parou aqui né, o Link está deitado né, estava dormindo. Agora eu vou conversar com a empregada né, deixa eu baixar o volume do game aqui. Certo, ah aqui ali você acordou, o Mestre Smith também está aqui, ele veja, a vossa voz está... Ah, empalhei aqui né, então vamos lá, conversar. Certo, o rei ali né, a Zelda está em estátua. O Link finalmente acordou, está se sentindo bem? Certo, aguardando o meu lado, o rei de Hyrule está a falar, certo. Certo, você já deve um feiticeiro chamado Vat, Vat, a maldição minha querida Zelda, e a transformou em pedra. Se tivéssemos a espada Picuri sagrada, poderíamos quebrar a maldição, certo. Mas Vat quebrou a espada, mesmo assim não perderei as esperanças, as esperanças, o que você sabe a respeito dos Picuri? É, ficou o vôo dos Picuri? É, refere-se àqueles duendes pequeninos de contos de fadas? Sim, eles mesmo, sim, eles mesmo, mas o Picuri não são uma merda, mera lenda, eles existem, com certeza. Ninguém, fora a família real, sabe a verdadeira sobre eles, verdade sobre eles. Foram os Picuri que forjaram a espada sagrada. Certo, foram, eles vivem nas profundezas do Bosque Minish, Bosque Minish, Bosque Minish. Eles podem consertar a lâmina quebrada e reforçar a sua espada. O que então devemos enviar os soldados imediatamente? Não, os soldados não podem fazer isso. Os Picuri não são vistos por qualquer um. Apenas crianças podem enxergá-los. Mesmo se nós, os soldados, procurarem por dias. Não encontraremos sinal de algum deles. Certo, entendo. Se é esse o caso, por que não enviamos o link? Se o link estiver recuperado, seria ótimo. Gostaria que procurasse os Picuri. Por favor, faça minha querida Zelda voltar ao normal. Certo, eu farei isso. Os Picuri devem saber como criar uma nova espada sagrada. Será uma jornada perigosa agora com todos esses monstros à solta. Leve essa espada e também a espada Picuri. Você recebeu a espada Picuri quebrada. A gente tem que consertar essa espada, galera. Para todo... Durante o jogo inteiro. A parte da espada necessitada para reforjar a espada sagrada. Não perca. Certo, eu não vou perder essa espada. Claro que nunca vou perder. Né? Você obteve a espada de Smith. Uma espada de lâmina afiada feita pelo seu avô. Muito bem. Envie os soldados para procurarem por Vat. Vat é aquele que amaldiçoa a Zelda, né? Imediatamente. Certo. Vamos lá. Nos profundezas do Bosque Minish, você achará o Santuário Daywood. Antigamente, humanos e Picuri compartilhavam este santuário com um lugar de reunião. Seria melhor iniciar sua busca por lá. Beleza. Leve este mapa. Vamos mapa, né? Se você se perder no caminho para o bosque, simplesmente olhe no mapa. Ok. Aperte Start. Tá, tá, tá. Isso daqui é fácil. Eu marquei no mapa a localização do bosque para você. Seria. Boa sorte. Seja cuidadosamente. Cuidadoso, né? Você recebeu o mapa de Hyrule. Agora nunca mais vai se perder. Certo. Ele marcou ali. Ok. Conto com você, Link. Somente você pode quebrar a maldição de Vat e libertar a princesa Zelda. Então vamos lá, né? Vamos lá, galera. Começou a nossa jornada aqui. Rolando no chão para acelerar. Vamos aqui. Certo. Passando. Rolando na sala aqui. Rolando que nem facinho, facinho. Certo. 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 Jardim do Castelo de Hyrule. Nossa, essa série vai ser muito demorada, galera. Vou fazer dois vídeos por dia dessa série, beleza? Cada dia vai ter um vídeo dessa série e outros. Vai ser todos os dias, beleza? Vou passar vídeo desse game. Espetacular. Espetacular. Galera, acho que vai dar um bug aqui. Não, bug não, né? Vou editar o áudio aqui. Tirar o som. Tirar o som. Tirou, tirou, tirou. Tirei. Desativar o som. Para não ficar muito dando lag. Vamos pegar esses matinhos. Para ver se saímos. Ruppies. Não sai Ruppies. Por enquanto nada. Então vamos tentar quebrar aqui esses galhos. Deixa eu matar. Não, tem nada aqui nesse capim. Tem nada aqui também. Tem nada aqui também. Tem nada aqui também. Então vamos direto para lá. Para o Bosque Minit. Eu sei onde que é, galera. Porque eu já zerei, tá? É... Rancho Lono. Rancho. Rancho, né? Esses ladrãozinhos aqui parecem os Minions. Ou, ganhou um Ruppie. Ela é verde, certo? Esses... Parece os Minions, né? Esses bichinhos amarelos. O Bosque Minit fica lá para frente. Bom, galera. Essa série vai ser bem demorada. Acho que... Mano, esse game bem demorado, galera. Bem demorado mesmo. Beleza? Vai ser uma série épica aqui no canal. Primeira série demorada até que em fim, né, mano? E outros games também vai ser bem demorado. Vai ser muitos vídeos dos games. Além disso, o Money Builder Films vai ser... É... Acho que terço agora eu faço... Certo? O Money Builder Films Episódio 11, certo? Vamos fazer o Episódio 11. Vamos para o Bosque Minit. É... Chegamos. Vai ser muito a devolução desse vídeo, beleza? Vai ser muito durado o game. Acho que... Vou gravar cada episódio vai ser 14 minutos de vídeo. Se eu conseguir ver, né? Os minutos de vídeo. Mas vamos lá. Certo? Descer aqui. Descer aqui. Pega esses matas aqui. Esses matinhas. Esses mates. Esplipando a área. Vasculhando aqui para a gente matar esses monstros. Esses monstros. Monstros. Morra. Morra. Vale seu. Morra. Morra. Então vamos rolar aqui. Rolando, rolando. Passando ali para cima da água. Passamos a matar esses monstros chatos. Que fica durante minha jornada. Fica... Nossa, estou aí acertando o vento. Vamos lá. Ajuda. Alguém me ajuda. Opa. Vamos ajudá-lo. Quem? Ah, ninguém vai me salvar, não? Ai, ai. Ajuda. Alguém. Certo. Precisamos salvar aquele... Aquele bichinho ali, né? Eu sei o que é, mas vocês descobrirão. Não vou contar o que é esse bichinho, tá? Vocês descobrirão lá mais para frente do game. Vocês descobrirão a verdadeira história desse bichinho aqui. Ei, garoto. Ai. Ei, não fique aí parado. Só vendo. Faça alguma coisa. Ai. Que é, você agora gosta de ficar vendo eu levar uma porrada aqui? Me ajuda, pô. Tá em português, né? Isso é muito bom. Game em português. Ajudei. E aí? Ufa, ainda bem que acabou. Passou perto desta vez. Não que eu não pudesse ter atacado com ele sozinho. Mas. Mas. Isso não é. Venha ao caso. O que é um garoto como você faz sozinho no meio deste bosque? Ho, ho. Entendi. Os pícores, não é? E Vati? Vati amaldiçoou alguém? O que? A espada sagrada? Então foi isso. Entendo, entendo. Sabe, você e eu temos um bocado de coisa em comum. Eu também estou em uma aventura para desfazer a maldição de Vati. Maldição de Vati. E aí se restaurarmos a espada sagrada, dá para quebrar a maldição. Bem, então acaba de ganhar uma companhia, meu garoto. Meu nome é Ezlo. É um prazer conhecê-lo. Ah, então. Então, prazer também. Prazer, prazer. Peraí, peraí. Você acha que ainda... Acho que isso é rápido, hein? É, não dá para ir mais devagar, não. Eu não tenho pernas como você já deve ter notado. E aí, garoto? Olha, aqui pra mim. Acha que mesmo que posso andar tão rápido assim? Então, vamos andar, meu. Oxi. Ah, se não é uma coisa, é outra. Ah, pivete. Vem cá. Pivete. Sou pivete. Beleza, agora não vai mais me deixar para trás. Ora, confortável pra caramba aqui. Ensino mais do que pensava. É muito mais cômodo pra mim. Ei, para de se contorcer. Não consegue se acalmar, não? Isso, isso, assim. Agora ficou bem melhor. Certo. Creio que um jovem como você tenha muito que aprender sobre este mundo. Se precisar de meus conselhos, é só apertar Select. Vou ficar feliz em te ajudar. Ah, você parece uma criança perdida. Eu parece uma criança perdida? Bom, galera. Esse daqui é o Capuz, né? Já fala Capuz Minish. Ele é um Minish Capuz. Será que vocês perceberam o que eu estou falando? Se vocês perceberam bem, vocês vão saber o que é ele de verdade. Espera um pouco, garoto. Esquecemos algo muito importante. O mundo dos Minish é muito pequeno. Certo, muito pequeno. Você é muito grande para poder entrar lá. Quem são os Minish? Ah, sim, como sou estúpido. Deixa eu te explicar. Os humanos os chamam de Picori. Mas entre eles se refere aos Minish. Mas é estranho. No mundo dos humanos só está floresta. É chamada assim. De qualquer modo, tem uma vila minúscula nas profundezas da floresta onde vivem eles. Se quiser entrar nessa vila, a gente tem que ficar no tamanho deles. Olha só ali de cara. Parece ser um simples toco, né? Errado. Esse toco é um portal usado para eras atrás para diminuir de tamanho. Com minha ajuda, poderá usar o toco para escolher até o tamanho dos Minish. Fique em cima do toco e aperte o R para escolher. Para voltar ao normal, fique perto do toco e aperte o R. Sobre em cima do toco. Vou te mostrar como é. Tá bom, vou pular em cima do toco, né? Opa! Tipo uma magia aqui que rola, né? Agora, acho que vamos ficar do tamanho dos Minish. Certo? Vamos ficar do tamanho dos Minish. Ok. Então, vamos lá. Certo. Bem-vindo ao mundo visto através dos olhos de um Minish. E aí, não tá feliz por ter me salvado? Não precisa nem agradecer. Bom, existem portais como esses nos mais variados. Não dá pra me ler. Se quiser voltar ao normal, fique perto de um portal e aperte o R. Esse daqui eu já sei. Tem mais uma coisinha pra te contar. Esse no tamanho de um Minish é perigoso. Está nesse tamanho é perigoso. Uma posição qualquer pode ser um... Tem tanto fundo para um Minish. Qualquer ponta pode ser fundo para eles. E como eu tô aqui em cima, eu posso... Ah, tá. Lê aí. Beleza, galera. Que eu não tô conseguindo ler. Porque eu tô apertando rápido aqui. Né? Tô apressado, né? O vídeo tá demorando já. Então, vamos demorar mais. Vamos só chegar lá na vila. E vou encerrar lá. Beleza, galera? Vou encerrar lá. Opa. Ali tem que atravessar. Ali é a vila. Bom, galera. Espero que tenha gostado do vídeo. Próxima parte, acho que eu vou postar... Quarta-feira, terceira parte. Beleza? Espero que tenha gostado. Deixe o like. Deixe seu like. Compartilhe com seus amigos. E... Até o próximo vídeo. E fique com Deus. Tchau, tchau. Falou.